Bem, eu estou aqui com o Salmo, a gente está aqui na BGS, no meio dessa bagunça, no meio dessa loucura, mas eu estou te chamando aqui para a gente bater um papo diferente a respeito de Early Access. Esse é o primeiro projeto do Behold in Early Access, certo? Isso. A gente tem essa coisa de trabalhar com a comunidade há muito tempo, né? No Kickstarter, quando a gente fez o Chrome Squad, tinha um pouquinho de lançar a versão Alpha, Beta, etc. Mas Early Access mesmo, desse jeito, é a primeira vez. Ok. E por que vocês tomaram essa ideia de fazer um projeto em Early Access? A Behold, na verdade, ela sempre foi uma empresa que trabalha de forma bem dinâmica, assim, né? Orgânica. Porque a gente não sabe exatamente como o jogo vai ser quando a gente começa. Mas a gente tem aquela ideia que impulsiona a gente. E à medida que passa, semana a semana, a gente vai desenhando aquilo. E a gente tem o costume de pegar esse jogo que ainda está em desenvolvimento e mostrar em feiras como essa aqui, né? E a gente faz isso o tempo todo, sem parar. Se você tem uma ideia, no Chrome Squad foram 12 eventos internacionais que ele foi para ser mostrado, né? E a gente entendia que esse feedback das pessoas jogando e a gente aprendendo de como as pessoas jogam o nosso jogo são cruciais para a gente poder melhorar e criar coisas novas. E aí casou as duas coisas. A Early Access, para a gente, é exatamente isso. É a possibilidade de ter uma comunidade ativa jogando o seu jogo que ainda está em desenvolvimento. Então é constante feedback, conversa o tempo todo. E a gente o tempo todo mudando a trajetória do jogo e tentando encontrar o que faz ele ser bom de verdade. Certo. Vocês já tiveram vários projetos lançados de várias formas diferentes, né? Teve o Knights, que foi mobile, acredito que tenha sido uma experiência única. Aí teve o Galaxy, que foi aquele lançamento simultâneo para console e PC, que também é uma loucura. E agora vocês estão trabalhando com o Early Access, que é uma ideia, acredito que seja um ritmo bastante diferente. Tá. Qual é a principal diferença entre lançar um projeto Early Access e entre lançar um projeto normalmente de formas tradicionais? A priori, assim, quando a gente lança o Early Access, o pessoal fala que só existe um lançamento do jogo, né? Então você elege se o Early Access vai ser o seu grande lançamento ou se vai ser no final da trajetória do Early Access, você vai lançar o seu jogo completo, né? O que a gente optou foi pela segunda opção. A gente lançou o Early Access na surdina. Não necessariamente falou com ninguém, não lançou press release para a imprensa. A gente simplesmente botou ele na nossa comunidade, postou nas nossas redes sociais e começou a trazer a nossa comunidade para jogar. E é legal isso, porque é um soft launch, né? Você lança sem expectativa, sem hype. As pessoas entram no jogo já sabendo que vai ser um jogo incompleto, né? Então começa a trabalhar e tal, e a gente vai atualizando semanalmente. Então a construção da comunidade, ela vai aos poucos. A gente não precisou criar aquele hype lá do começo, como é um lançamento de um jogo tradicional. Mas aí vai construindo, construindo. Agora a gente tem streamers jogando o jogo, a gente tem uma comunidade ativa todo dia jogando e participando. E aí é interessante que essa curva vai crescendo, crescendo, crescendo. Vai chegar um dia que a gente vai estar pronto para lançar e a comunidade já vai estar feita, né? Então o hype já vai estar lá e lança. Tá, excelente. Certo, e agora eu vou só te pedir para poder deixar uma dica para os desenvolvedores que não são tão experientes igual a Behold, que está com esse planejamento de poder lançar o seu próprio jogo na Steam e tem dúvidas sobre fazer um early access ou fazer um lançamento tradicional. Primeiro, vamos para essa parte. Como é que você acha que é o processo para a pessoa poder decidir se ele vai fazer um lançamento tradicional ou se vai fazer um early access? O que você acha que ela tem que colocar na balança para poder escolher? A princípio, para mim, tinha muito a ver com o gênero do jogo, né? Jogos que tem um replay alto, que você joga várias vezes e você não spoil a sua experiência, você não tem nenhum spoiler que vai estragar a história, por exemplo, alguma coisa assim. Por exemplo, é o caso do nosso, o nosso não tem história, né? É um jogo que tem uma partida que toda vez que você joga ela é procedural. Então faz sentido, eu lanço o jogo, mesmo ele sendo com poucas features, aí a pessoa joga agora no early access. Aí daqui a um mês ela volta, tem um update novo, joga de novo e ela não vai ter estragado a experiência dela, porque agora vai ter novas coisas para ela fazer e ela vai jogar de novo. Então esses jogos com valor alto de replay são muito bons para o early access. Mas eu vi também já um caso, alguns casos, de developers desses famosos que falaram que até jogos de história é possível fazer early access. A diferença é que você não vai mostrar a história, você vai mostrar as mecânicas. Então se é um jogo que tem história com combate, você lança uma versão early access, seja só o combate. E testa esse combate várias e várias vezes. E deixa a história para depois. Ou cria histórias paralelas, ou pequenas side quests, assim, que não vai estragar a experiência como um todo. Então acho que esse é o primeiro entendimento, é saber que você vai lançar um jogo antes do tempo, incompleto, e que as pessoas precisam voltar e continuar jogando o seu jogo à medida que você vai atualizando. Então esse acho que é o principal desafio. Certo, e você tem mais alguma dica para poder dar para algum desenvolvedor que está cogitando a ideia de um early access? O que eu acho é quanto antes melhor. A gente ouve histórias como Subnautica, jogos grandes que hoje tem mais de milhões de jogadores, é que eles lançaram versões totalmente incompletas do jogo, que não fazia o menor sentido, nem era jogo. Era só um simulador, uma coisinha assim, testando os primeiros conceitos. Eu acho que isso é uma dica que vale. O quanto antes você puder botar no early access melhor, que você já comece a testar, criar sua comunidade, e não tenha medo de errar. Lança uma versão, tá bugada, tá ruim, a comunidade entende, conversa com você, semana que vem você melhora, e eles voltam, e eles querem que você melhore, e produza cada vez um jogo melhor, né? Excelente, obrigado, Saulo. Valeu. Bem, essa foi minha entrevista que eu fiz na Brasil Game Show com o pessoal da Behold. Por favor, não estranhem esse vídeo absolutamente do nada. O canal está um pouco parado por causa de vários motivos, mas eu não esqueci de vocês, tá? Eventualmente o canal vai voltar, principalmente com alguns conteúdos mais esporádicos, que eu quero tentar dar uma caprichada um pouco melhor em um ou outro conteúdo que eu estou preparando, que exige um certo trabalho de pesquisa. Agradeço a todo mundo que participou da última Jam, eu não esqueci de vocês, tiveram trabalhos muito, quero valorizar muito isso, tá? Às vezes a vida da gente é meio maluca, e a gente tem que lidar com isso, e foi mais ou menos o que aconteceu. Então, agradeço a todo mundo que continua aqui, e agradeço também a você aí que está vendo esse vídeo. Por favor, compartilhe com as pessoas, é muito curioso descobrir um pouco sobre Heliaxias e essas coisas assim. Obrigado, até a próxima, aguardem um vídeo espetacular para daqui a algumas semanas, talvez alguns meses, não sei, que isso vai dar trabalho. Obrigado e até.